E bora tirar mais uma dúvida aí dos comentários, que é Thaís, tem uma dúvida, você também tem alguma ascendência asiática? Eu sempre tive essa dúvida, e a resposta é não Quem era o descendente? Era o Mr. Matsura, que ele era Sansei, terceira geração de japonês E consequentemente a Thalita é quarta geração, ela é Ionsei, e o restante não sei O pessoal sempre faz essa piadinha, né? Mas basicamente isso, ele era a terceira geração, Thalita a quarta geração E eu tinha o visto e morava no Japão, porque era casada com um descendente Então eu tinha o visto de longa permanência, era renovado de três em três anos Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, lá no Japão eles estão renovando de um em um ano Então no Japão o visto é um pouquinho mais chatinho, e você sem visto no Japão, você não faz nada Não dá pra ficar ilegal, tipo que nem Estados Unidos, ou alguns países da Europa, que o povo vai e fica E seja o que Deus quiser, não, no Japão, ou você tem o visto, ou você não faz nada Você não consegue trabalho, você não consegue passar no hospital, você não consegue fazer absolutamente nada E uma hora ou outra eles vão pegar Então basicamente é isso, não tenho nenhuma ascendência asiática Apesar de ter esses olhos grandes aqui, de anime, porque japoneses adoram fazer os olhos bem grandões assim Nos animes, até uma curiosidade que quando eu cheguei no Japão, fui fazer o meu documento na prefeitura As moças ficavam olhando assim, pra Thalita e pra mim, ficavam elogiando que nós tínhamos os olhos grandes Ela falava, que bonito, vocês têm os olhos grandes Porque, né, os descendentes lá, os japoneses, têm os olhinhos bem puxadinhos E é bonito, eles acham bonito também quem tem os olhos grandes Então no meu caso, não tenho ascendência asiática Então no meu caso, não tenho nada